Comigo é diferente, vamos formar o bacaná Comigo é diferente, vamos formar o bacaná Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete em parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vou fazer um pedido pra tu novinhar Mama, chama, me diz que me ama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Aí, aí, tu queria ter nossa criatividade, né? Chama não de maluco, mas nós é brabo Comigo é diferente, vamos formar um bacanau Comigo é diferente, vamos formar um bacanau Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vou fazer um pedido pra tu novinha Mama, chama, me diz que me ama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Mama, chama, me diz que me ama Sensacional a gente fodendo na cama Aí, aí, tu queria ter nossa criatividade, né? Chama não de maluco, mas nós é brabo Vem com a boca devagarinho, vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Só pedrada, segura filha da puta Com a boca devagarinho, vem com a boca devagarinho, é bom que a boca devagarinho, é bom que a boca devagarinho.